Aí galera, a parte boa aí ó, quebrar, abrir um rasgo aqui pra poder entrar o motorzinho. Aqui ó, a perfeita parte do reforço daqui ó. Aqui ó, a chapa, pra poder colocar essa criança, já tá fixada. São elétricas. Aqui ó, a perfeita parte do reforço daqui ó. Aqui ó, Ricardo. Bora irmão, tem poder, sem dó de piedade porra. Aqui ó. Deixa eu pegar, brother. Vamos lá. Sem dor, sem ganho, Ricardo. Vamos, vai. Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. A testa do Ricardo. Mostra aí, Ricardo. Só. Ricardo. Quero. Se você tiver agora a talhadeira pela ponteira. Vai ser melhor agora a ponteira. Estou fazendo aqui uma recuperação lateral. Vamos ver que eu vou bater também. Vai descer. É, galera. Não tem moleza não, filho. Olha aí. 39 graus aqui no rio. Rio de Janeiro. Tem moleza não. Calor insuportável. Tem moleza não. Tá? 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 Vá? Ai, tu tá queimar o cofiro aqui, né? Olha ali, ó... Tem ferro? Pô. Já chegou no ferro ali. Já chegou no ferro ali. Já chegou no ferro ali.